É revoltante em Franca, bandidos invadiram uma casa de apoio às pessoas em tratamento de câncer. Eles chegaram a agredir um idoso de 81 anos. A violência sem tamanho tem assustado a população. A audácia dos criminosos é algo difícil de entender, ainda mais quando eles roubam locais como este. O Iansa Instituto de Apoio Nossa Senhora Aparecida presta atendimento na cidade há mais de 5 anos. Na casa de apoio, as pessoas que tratam de câncer podem se alimentar, dormir, conversar. É o momento para esquecer a dificuldade. Porém, quem estava aqui na hora do assalto vai demorar e esquecer o pânico. As cinco vítimas foram surpreendidas por dois criminosos armados que chegaram aqui neste local, onde eles, inclusive, estavam tomando café sob ameaça de uma arma de fogo e também de uma faca. Eles foram, então, trazidos até aqui, esta cozinha industrial, onde todos foram amarrados. Sob ameaças, eles tiveram que ficar deitados aqui no chão. Inclusive, a equipe que está cozinhando agora para os pacientes é uma outra equipe, não a que estava aqui no momento do assalto, porque esse pessoal realmente não tem nenhuma condição de trabalhar. E aqui a gente percebe as presilhas que foram usadas para amarrar as vítimas, momentos de muito terror. Ele veio segurando meus cabelos fortemente, com a faca no meu pescoço, levou para o fundo, amarrou com aquelas tiras. O seu Eurípedes também recorda os momentos de terror que passou na mão dos bandidos. Eu já vi com a faca nas minhas costas, o outro de um lado com a pistola, e falei, isso aqui é um assalto. Eu achei que era brincadeira, eu falei, para de brinquedo, rapaz, não há de brincar, não. Falei, não, ninguém está brincando aqui não, cala essa boca, senão eu te mato. Falei, tá bom, então, faz o que vocês quiserem, mas não judia, não. Um idoso de 81 anos, que trata de câncer de próstata, foi agredido pelos criminosos e precisou ser socorrido. Ele reagiu, eles não gostaram, acho que deram uma coronhada na cabeça dele, fez um galo, então o salmo veio aqui e levou ele para tirar um raio-x. A fundadora da Casa de Apoio, que atende centenas de pacientes por semana, busca entender o que levou os ladrões a cometerem um crime tão revoltante. É triste demais, eu acho que o lado triste é esse, né, de a pessoa já não estar nem respeitando mais as instituições. E a gente luta sem dinheiro, sem verba, para manter a casa e de repente passa por uma situação dessa. Essa senhora é voluntária da Casa de Apoio. Ao saber do crime, foi correndo para o local. A emoção tomou conta ao saber da crueldade dos bandidos. É muito revoltante, porque é uma pessoa tadinha, muito amorosa. Pessoas que precisam. Precisam. Demais, viu? É muito triste, né, umas coisas dessas. O objetivo dos ladrões era levar a van da entidade. O veículo é usado para buscar os pacientes que almoçam no local. Como não conseguiram, eles fugiram levando dinheiro da instituição e das vítimas, celulares e uma van que faz o transporte de pacientes da cidade de Tuverava. A Polícia Civil já iniciou as investigações e para os policiais é questão de honra encontrar os criminosos. O idoso agredido passa bem. André Costa, de Franca, para o Jornal da Clube. Obrigado. Obrigado.